Aqui tem poder Aqui tem poder, aqui tem poder virtude e vitória Porque nosso Deus já se faz presente com sua glória Deus chegou aqui pra honrar seu nome e sua fé Pra fazer milagres aonde e quando você quiser Hoje por você ele vai fazer o que preciso for Deus vai operar, veio trabalhar, hoje é seu favor Aqui tem poder, aqui tem poder, tem poder de Deus Porque Deus está derramando são sobre o povo seu Aqui tem poder, aqui tem poder virtude e vitória Porque nosso Deus já se faz presente com sua glória Se Deus vai na frente não tenha medo do inimigo Vinte e quatro horas ele está pronto pra lutar contigo E se por acaso o inimigo na frente entrar Deus derruba ele e por cima dele faz você passar Aqui tem poder, aqui tem poder, tem poder de Deus Porque Deus está derramando são sobre o povo seu Aqui tem poder, aqui tem poder virtude e vitória Porque nosso Deus já se faz presente com sua glória Deus entra no fogo, entra na água pra te ajudar Agir na botija e faz o azeite multiplicar Jamais desampara um filho seu, você pode ver Se ele não vier, ele manda alguém pra ajudar você Aqui tem poder, aqui tem poder, tem poder de Deus Porque Deus está derramando são sobre o povo seu Aqui tem poder, aqui tem poder virtude e vitória Aqui tem poder, aqui tem poder virtude e vitória Porque nosso Deus já se faz presente com sua glória Aqui tem poder, aqui tem poder, tem poder de Deus Porque Deus está derramando são sobre o povo seu Aqui tem poder, aqui tem poder virtude e vitória Porque nosso Deus já se faz presente com sua glória Porque nosso Deus já se faz presente com sua glória